A TV do Correio da Manhã Olá pessoal, Rosina de Azee, hoje vai começar a comentar sobre o Advento. Você sabe o que é o Advento? A palavra Advento é, como é que eu vou explicar? De uma maneira muito simples. Ela representa algo que vai chegar. Então, esse período de Advento dentro da nossa cultura é o período de preparação para a festa do Natal. A festa do Natal, ela vai celebrar o nascimento do menino Jesus. Não é o dia de verdade que ele nasceu. Aí depois disso, eu posso até fazer um programa sobre isso, comentando sobre a escolha da data de Natal. Não hoje. Mas o que eu vou focar hoje é a preparação para a festa de Natal. Então, esse período de preparação, você vê as lojas vendendo itens para a decoração da casa, para a decoração da mesa, onde você vai servir a ceia, para roupas próprias para a festa de Natal, enfeites diversos. Mas, quem fala para você como você deve preparar a sua casa interior? Você já parou para pensar como você vai preparar a sua morada interior, o seu espírito, para esta festa natalina? O que vai nascer no Natal? E como você vai se preparar para o nascimento, para esse nascimento no período de Natal? Vai pensando aí, enquanto eu dou os meus avisos costumeiros. A TVC, a TV Correio da Manhã, tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Pati de Alperes, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas, se você não tem a TV por assinatura, você pode muito bem acompanhar pelo site da emissora, TV Correio da Manhã, ou pelo Youtube, Instagram e Facebook. Acompanhe toda a programação da TV Correio da Manhã pelas redes sociais. E, se você quiser sugerir alguma pauta para o meu programa Rosina de Azê, ou fazer alguma crítica, não importa o que for, você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, ddd24992950031. E vamos lá ao tema de hoje. Hoje, você já pensou na perguntinha que eu lhe fiz? Você está preparando a sua casa interior para a mudança de ano, a virada, para o Natal? O que você quer que nasça dentro de você? E aí, por que eu faço essa pergunta desse jeito? Porque o foco não é a religião. É você, é a sua morada interior. E aí, para me ajudar e te ajudar a fazer essa reflexão, eu convidei a assistente social, Rose, que está aqui comigo no estúdio, para nós conversarmos sobre essa arrumação. como a gente prepara a nossa morada interior, de maneira que ela possa refletir na nossa morada exterior, que é o espaço em que habitamos. Rose, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar desse programa, afinal, nós estamos no período do advento, e eu sei que você faz um trabalho especialíssimo, trabalhando emoção e saúde. E aí, nós vamos debater aqui o que essa arrumação da casa interior, que é uma arrumação das emoções, pode ter relação com a nossa casa exterior, que eu sei que você é expert nesse assunto. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos. E assim, Rosina, é interessante falar, da nossa casa interior, porque a nossa casa interior, tanto a nossa casa como você mencionou, a questão da organização, de comprar os enfeites, de montar a casa, de preparar tudo, de comprar roupa nova, como que está nosso interior? Como está a nossa casa interior? Porque muitas das vezes, o que acontece? Você está preparando, fazendo todo esse preparatório para um evento, do lado de fora, mas por dentro está tudo bagunçado, por dentro está tudo fragilizado, está machucado, está ferido, e muitas das pessoas, elas esperam o ano inteiro passar, para chegar no Natal, ter essa conscientização, de chegar e pedir o perdão, de chegar e conciliar com a família, sabe? De estar querendo fazer uma coisa, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feita todos os dias. Então, vamos lá, vamos organizar para a audiência, conseguir acompanhar um pouquinho. Isso que você falou, do perdão, de organizar a casa interior no perdão, e posso relacionar com as emoções? São várias as emoções que a gente acumula, no corre-corre, porque geralmente período de Natal, a gente tem uma folguinha, depois vem janeiro, geralmente tem férias, e aí as pessoas vão querer cuidar disso, como você citou. Então, vamos pensar, guardou raiva, guardou rancor, guardou ingratidão, guardou emoções negativas, mágoas, dúvidas, mal entendidos, acumulando isso o ano todo. Como a pessoa pode arrumar até para chegar à gratidão e ao perdão? É uma coisa que parte de dentro, né, Rocina? Sim, por isso o caso interior. Por isso o caso interior. Mas é uma coisa que você tem que se autoanalisar, sabe? Porque aquilo que você pode fazer, você precisa fazer. Mas tem coisas que não dependem de você, dependem do outro. Mas se você pode fazer a sua parte, quer chegar e pedir o perdão, porque o perdão ele é libertador. Quando você perdoa alguém, você não só perdoa a pessoa, mas como você se sente liberta daquilo, porque é como se você tivesse um peso, né, ali dos seus ombros, né? Porque imagina, você carrega todos esses pesos o ano todo, aí quando você vai chegar o período de Natal, que é uma véspera maravilhosa, comemorativa, que a família quer estar todo mundo reunido, e você percebe que as pessoas, poxa, passaram 11 meses para não chegar no final, eu vou fazer isso. Então, que eu venha trabalhar mais isso no nosso cotidiano, durante o ano. Reunir mais com a família, estar mais presente com os parentes, com os amigos, sabe? As pessoas, hoje com a tecnologia, você percebe que as pessoas quase não falam mais presencialmente, as conversas estão muito ligadas ao WhatsApp, a ligações, e você não tem mais aquela roda de conversa, não tem mais aquela coisa de encontrar o amigo, de sentar para bater um papo, é muito difícil. Então, assim, no meu ponto de vista, eu só consigo gerar uma emoção que vai me trazer um estado de equilíbrio emocional quando eu consigo estar bem. Não só com a minha saúde física, com o mental, minha saúde fisiológica, mas também com as minhas questões emocionais, que eu preciso estar trabalhando diariamente. Posso dar um exemplo? Sim, por favor. Então, vamos imaginar, houve um mal-entendido entre mim e uma amiga. Ela falou alguma coisa que eu não gostei, ou eu falei alguma coisa que ela não gostou, e a gente ficou meio estranha. Mas, ela não é uma pessoa que no período de Natal vá fazer parte da minha ceia, porque cada um está com a sua família. Certo. Esse é um exemplo. Vamos imaginar que eu fiquei com aquilo, puxa, eu gosto tanto da fulana, gosto tanto da fulana, eu não queria que a gente tivesse afastado. Eu posso organizar, assim, um cafezinho na minha casa, um lanche, e chamá-la, mesmo que eu não diga, ah, desculpa, não, mas eu chamo, trago ela para a minha casa, arrumo a casa, bonitinho, uma mesa bonitinha para o café, e preparo uns biscoitinhos, que eu sei fazer biscoitinho, gente, eu faço biscoitinho amanteigado, ou bolinho, para receber as minhas amigas, com um cafezinho, um chá. Isso serve para tentar tirar esse mal-estar? Seria uma boa forma de reaproximação e de resolver isso internamente? Isso seria maravilhoso. Por quê? Porque quando você toma essa iniciativa, você está dizendo para a pessoa, olha, eu não esqueci do que você me fez, mas eu estou aberta para começarmos novamente, nos darmos oportunidade de começar uma nova história. Sabe por quê, Rosina? Porque a amizade era construída com o tempo. E tem amizade que o tempo não apaga, né? Tem pessoas que você conhece há 20, 30 anos, que foram seus colegas de quando você ainda era criança e que permanece firme. Quando você tem um mal-entendido com algum colega, você fala, gente, olha, não vai estar comigo no Natal, mas é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu quero manter essa amizade. Então, eu acho super válido que faça isso, que convide, se você achar que deve te pedir desculpa, você vai lá, independente se a pessoa te desculpa ou não, se ela vai voltar a falar contigo ou não, você vai lá e faz o teu papel. Então, esse juntar é uma forma de arrumar a tua casa interior. Agora, vamos uma outra situação que eu acho que muita gente, mas muita gente está vivendo hoje, que é a perda de entes queridos, sejam entes queridos por laços sanguíneos, parentes, ou por laços de afetividade, as amizades. Sim. Nós, a gente, muita gente, mais do que o normal, tem falecido, até gente jovem, muito jovem, com doenças que antes eram consideradas doenças de idoso. Então, tendo morte súbita, a gente sabe, está ouvindo todo dia, morreu fulano, morreu atleta, morreu isso, morreu aquilo, de uma forma muito bruta. É claro que quando a gente não espera a morte de alguém, quando a pessoa está doente, a gente sabe que vai chegar o momento que aquela pessoa pode falecer, ou quando está muito idoso, como infelizmente já aconteceu com todo mundo. Sim. Mas, a morte súbita, ela choca, ela causa um choque. Como a pessoa organiza isso dentro dela, nesse período de preparatório, para um novo ciclo? Olha, Rosina, eu já... Eu sei que você lida muito com idosos, muito com pessoas que sofrem esse baque, como a gente organiza isso? Como profissional em saúde mental, eu já cheguei a atender uma mãe que perdeu um filho com 22 anos de idade, morte súbita, e era assim, ela me procurou para pedir ajuda por um outro filho que era muito ligado ao irmão e que estava sofrendo muito. Então, assim, ela falou, olha, eu conversei com meu filho ontem à noite, conversei com ele, ele estava bem, um cara com 22 anos de idade, trabalhador, sabe, estudioso, que aparentemente, olhando, não apresentava nenhuma doença, não tinha como imaginar aquilo. E ele dormiu e não acordou. Então, ela veio buscar ajuda para esse filho, ela falou, vim conversar com você para poder, a gente está trabalhando isso e você me direciona para um terapeuta, para um psicólogo. Só que eu percebi, Rosina, que a mãe estava buscando ajuda para o filho, mas a mãe estava destruída também. Ela estava com o emocional muito abalado, ela estava muito afetada, com duas, três palavras que ela se dirigiu a mim, ela caiu em plantos. Então, eu falei, gente, eu preciso ajudar esse garoto, mas eu preciso ajudar essa mãe também, porque essa mãe está precisando de ajuda, ela precisa de socorro, porque muitas das vezes você vai olhar a pessoa em foco que te procurou para ajuda, mas você não vai olhar o restante da família. Eu preciso analisar a família, porque a família é... Então, como organiza isso? Então, aí, neste caso desse rapaz, eu... O meu método de trabalho com ele foi o seguinte, olha, vou direcionar teu filho para uma psicóloga, mas eu também quero que você passe por uma psicóloga, passe por uma avaliação e que você também se cuide, porque o seu lado emocional está afetado, você também está abatida, você também precisa de ajuda, porque às vezes a pessoa não se acha merecedor de ajuda. acha que perder também um filho é uma punição. É, sabe, às vezes a pessoa pensa, bom, eu vou ajudar o meu filho porque eu aguento, eu consigo. A gente tem que tirar essa ideia de que a gente pode suportar todas as coisas, a gente não pode, a gente não suporta todas as coisas. Então, temos que buscar ajuda. Sempre, sempre que necessário. Quando eu digo assim, uma melancolia que dura mais de duas, três semanas, aquela angústia que você já está passando semanas e semanas e você não consegue sair dela, aquela tristeza, aquela vontade de não sair de casa, de não ver pessoas, procura ajuda de um profissional, porque você pode estar ali iniciando, né, uma predisposição para a depressão. Então, assim, eu preciso me avaliar, né, porque por mais que eu busque ajuda para o outro, eu preciso me avaliar e me cuidar. Rosi, eu vou fazer um intervalinho, rapidinho, você vai pensando aí como você, o que você precisa botar no lugar, na sua casa interior, organizar para ficar tudo arrumadinho para o Natal, enquanto eu chamo o intervalo e você, e conto com a sua audiência na volta, no segundo bloco. cara, o que a gente está fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada oito minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, sete em cada dez mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. e absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso, pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente, sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, comer, meter, foder, ae, garanhão, pegador, comedor. ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola é porque está se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela está na turma. Manda ver. Ela está pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Está errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. e problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azee está de volta e no primeiro bloco nós estávamos comentando, conversando, sobre a arrumação da casa interior neste período do advento. e agora neste segundo bloco nós vamos focar sobre qual é a influência dessa arrumação das emoções porque a minha casa interior ela tem um mix fantástico de emoções e eu preciso colocá-las no lugar certinho para a minha casa interior ficar organizada e resolver aquelas coisas pendentes que eu deixei para resolver depois das minhas emoções vividas e experimentadas e está na hora do final do ano de eu nascer ou seja resolver tudo isso para entrar o ano novo um novo ciclo com uma nova Rosina dentro de mim com tudo arrumadinho bonitinho tudo no lugar para poder viver o ano seguinte então agora aproveitando que a Rose está aqui nós vamos fazer essa relação da arrumação das emoções com a saúde a saúde mental para evitar processos depressivos ou processos de pânico ou desenvolvimento de alguma doença algum transtorno mental Rose eu sei que você também trabalha com esse aspecto da arrumação da casa interior das emoções relacionadas à saúde mental então vamos falar um pouquinho eu vou soltar a emoção que tipo de emoção e você diz um pouco da consequência disso para a pessoa poder tentar se autoanalisar que foi a sua última fala nós temos que nos avaliar então a avaliação pessoal é fundamental para essa arrumação da casa então pegando o que você falou com a raiva o que pode acontecer na nossa saúde mental o acúmulo de raiva raiva dos fatos às vezes não é nem de uma pessoa deu uma topada tem uma explosão de raiva que dói o dedinho deu uma topada o dedinho dói aí você tem uma explosão de raiva uma raiva acumulada que você não digeriu às vezes não é direcionada a uma pessoa são fatos Rosina a raiva ela é tão prejudicial e ela causa tanto problema de saúde ela pode te afetar de uma forma fisiológica biológica psicológica socialmente também de uma forma tão devastadora que ela te acomete doenças um exemplo de uma doença pode ser um AVC uma úlcera exato um AVC uma úlcera talvez mesmo até mesmo aquela parte que olha eu vou acumulando raiva vou acumulando coisas dentro de mim eu posso estimular um ataque exatamente e eu posso também estar nessa questão de até mesmo de desenvolver um câncer porque eu aguardo muito o rancor e tudo que eu não externo que eu não coloco para fora que eu guardo dentro de mim isso é prejudicial para minha saúde o meu organismo entende aquilo olha tem algo de errado mas não está sendo nada está sendo feito para que isso venha mudar então eu vou ocasionando vários outros setores de outros problemas de saúde então assim é uma coisa que eu preciso eliminar da minha vida eu posso sentir raiva no momento mas eu tenho que entender que passou daquele momento eu preciso estar bem comigo mesmo eu preciso me auto avaliar e dizer foi um momento explodir passou mas acabou eu não posso ficar remoendo aquilo vivendo aquilo várias vezes eu dei o exemplo da topada porque nem sempre a gente demonstra raiva pelas pessoas a gente demonstra nos fatos sim sim às vezes nas atitudes eu tenho uma palestra interessante que eu sempre faço em roda de conversa com mulheres que é o que você está transbordando essa pergunta é muito boa o que você está transbordando gente isso é muito incrível por quê estou andando pelo corredor com uma xícara de café é um exemplo e você esbarra em mim e o café derrama eu derramei café em você você derramou o café aí o que eu transbordei naquele momento falta de atenção eu diria para você você poderia dizer assim olha o que você transbordou eu transbordei café porque é o que eu tinha na minha xícara café mas o que mais você pode ter nessa xícara sabe porque você vai depender muito de como o outro vai reagir porque se você esbarra na pessoa às vezes a pessoa está transbordando tanta energia negativa a pessoa está tão mal tão frustrada tão decepcionada que ela pode ter uma reação desproporcional que é a palavra da moda sabe pode ter uma reação desproporcional ela pode ser agressiva ela pode se tornar violenta igual você ver briga de trânsito às vezes uma fechada no trânsito gera uma confusão tremenda de um quarto ao outro exato sabe então assim é uma coisa assim assustadora porque você fala gente o que você está transbordando você está tão cheio de tanta coisa que você vai explodir com o primeiro que você encontrar é verdade não importa se foi um esbarrão numa xícara de café se foi uma fechada no trânsito se foi uma palavra que foi direcionada de que você não gostou e você acaba transbordando o que você está transbordando vou aproveitar essa sua fala do que você está transbordando e eu assim como as pessoas estão correndo muito para trabalhar tudo agenda super lotada e tal eu me lembro de que eu buscava muita leitura sobre dinâmicas de grupo para fazer em sala de aula com os meus adolescentes de sala de aula e às vezes até com algumas crianças menores que vem com uma sobrecarga muito pesada muitas vezes e aí eu me lembro de uma leitura sobre bioenergética que você falou da energia acumulada e da raiva que você explode numa situação desproporcional e um dos exercícios da bioenergética aí fica como sugestão quando você estiver sozinho com você um momento seu você pode extravasar toda a sua raiva socando uma almofada socando um travesseiro uma daquelas sacos de areia de boxe de treinador de boxe pensa naquilo que te deixou com raiva soca ali bota a raiva toda pra fora extravasa explode ali na almofada no travesseiro no saco de areia nunca numa parede pra quebrar sua mão num aparelho eletrônico pra você ter prejuízo ou numa pessoa imagina aquela reação que você não pode ter porque você é uma pessoa educada com você você controla suas emoções e não quer fazer mal ao outro mas você é lícito ter as emoções então soca lá o saco de areia depois que você extravasou a sua energia negativa bota uma cadeirinha ali perto de você e imagina a pessoa sentada ali aí agora você vai falar com ela imaginando ela ali e falar o que você quer falar só que você vai falar sem a carga negativa da raiva porque você já deixou no travesseiro na almofada ou no saco de areia coloca ali e conversa com ela você imagina ela ali e vai falando tudo que você queria falar e resolve mas resolve na paz porque você já socou e depois você liga pra ela e marca um shopping um café um refrigerante um bate-papo vê se não dá certo isso sabe o que eu acho interessante também Rosina é que por exemplo se eu estou chateada com alguém eu acho que nada melhor do que um banho demorado uma xícara de café dois minutos uma xícara de café eu acho que aquilo é você renasce é renovador já tentou fazer isso é renovador você já experimentou isso você chega em casa você está muito cansada eu já experimentei essa técnica que eu falei dá certo menina olha quando eu chego em casa eu estou chateada eu estou esgotada o que eu faço eu coloco um café para fazer vou para o meu banho eu tomo um banho demorado deixo cair bastante água na cabeça tomo a minha xícara de café e ele cessou sim mas você já tem isso eu tenho um temperamento mais agitado eu sei mas essa dica de estar socando alguma coisa é super válido às vezes a gente vê programas ensinando as pessoas falam coloca para fora o que você sente as pessoas quebram espelhos elas quebram não precisa quebrar prato igual os gregos sim não precisa fazer isso mas assim socar uma almofada sabe eu acho que é válido é uma forma de você extravasar mas um banho prepara um banho bota umas ervas faz uma coisa sabe toma um café eu acho que ajuda muito liga para tua melhor amiga ouve coloca uma música que você goste que te lembra dança 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 sozinha sabe se ame se cuide pensa gente é o momento que vai passar porque tudo passa Rose o nosso tempo chegou ao limite ai muito rápido é muito rápido e mal dá para a gente desenvolver mas eu vou pedir a você da audiência que pense nisso e vá se preparando limpando a sua casa interior para receber os amigos ou familiares na sua ceia de natal e nascer dentro de você essa nova energia essa nova disposição para a vida deixando para trás toda essa sujeira emocional que está aí acumulada durante o ano e eu vou agradecer a presença da Rose e nós vamos encerrar o programa porque o tempo estourou Rose muito obrigada obrigada eu por ter vindo e obrigada a você pela nossa audiência e vamos limpar a casa interior tua casa é o teu reflexo tchau tchau TVC a TV do Correio da Manhã a TV do Correio da Manhã a TV do Correio da Manhã a TV do Correio da Manhã